Olá, meu nome é Jesúlio dos Reis Rodrigues, sou orientando do professor Dr. Cláudio de Castro Monteiro e vou falar sobre a proposta de aplicação móvel para o módulo refeição. Bom, vou apresentar aqui no terceiro workshop de rede de computadores, que é realizado pelo grupo de pesquisas aplicada a rede de computadores e sistemas, no caso de redes, do qual eu faço parte. Vamos lá para a apresentação. O roteiro. Bom, irei nos falar aqui nessa apresentação sobre a introdução, a revisão literária, a proposta, a metodologia com os materiais e métodos utilizados aqui no projeto, no trabalho, os resultados obtidos até agora e a conclusão. Bem, introdução. O grande avanço da tecnologia móvel. Bem, como vocês podem observar que a tecnologia vem crescendo consideravelmente, com um grande número de dispositivos móveis. e com isso também foram criados smartphones cada vez mais sofisticados para atender a necessidade do usuário. No caso, não só smartphones, tablets, relógios com acesso à internet, óculos, entre vários outros. E com isso também teve a necessidade de criar aplicações móveis. Ou seja, não é o suficiente não só você acessar o site para fazer alguma coisa. No caso, você quer ver para a venda de móveis, já tem uma aplicação móvel para a venda de móveis, para guia turístico, para rota de ônibus, para pizzaria, restaurante, uma aplicação móvel para conversas, enviar vídeo, receber vídeo, imagem e afins. Então, nós pensamos, por que também não criar uma aplicação móvel para o corpo dissente aqui do IFTOM? No caso, o campus Palmas. Isso é o que veremos também na parte da proposta. Bom, vamos falar sobre a revisão literária. Nela, vamos falar sobre o padrão MVC, o Ionic, Angular e Córdoba. Bem, no padrão de arquitetura MVC, é um padrão que é utilizado aqui, como eu disse anteriormente, nesse trabalho, e pois as aplicações de AngularJS tipicamente são construídas usando esse padrão. Ou seja, a maioria do padrão que é utilizado em dispositivos móveis, né? É o padrão de arquitetura. No caso, é uma aplicação híbrida. Mas com o MVC, né? O que ele faz? No caso, tem a separação de camadas, né? Que tem a facilidade de manutenção da aplicação móvel, no caso Android, da aplicação nossa Android. E nisso, como é o modelo dessa aplicação? No caso, aqui tem o controlador, o modelo e a visão. No caso, o controlador busca os dados, né? Que é a responsabilidade do módulo. E depois, quem exibe, e depois é para ser enviado para, no caso, a visão. Que é a responsabilidade da Viu. E aí, ele está para, justamente, controlar os dois, né? E a aplicação como um todo. As tecnologias, temos aqui também, Ionic, aliás, Córdoba, Angular e Ionic, né? O Ionic, vou falar primeiramente da direita vai ser, né? O Ionic é um framework, né? Que foi criado para aplicações híbridas, né? Para dispositivos móveis. E, no caso, é uma pilha de componentes que... É uma pilha de componentes de outros frameworks, no caso, do Córdoba. O Córdoba faz a integração com recursos nativos dos dispositivos. E, no caso, o AngularJS também, ele faz a criação da parte web do app. Qual é a nossa proposta? Bom, nós visualizamos e vimos o problema aqui. Não só um problema, mas uma necessidade, uma outra alternativa. Como tem grande ilumbre usuários no Campus Palmas, que necessitam, no Campus, né? No caso do IFTO, Campus Palmas, que necessitam gerar o ticket de alimentação. Bom, com isso, tem gerado filas, né? Não só para gerar ticket, também tem a fila do restaurante, mas isso não convém no momento, né? Nós estamos falando da aplicação móvel. Porque para você gerar o ticket, você tem três opções. Por exemplo, a primeira opção é você utilizar o computador que é disponibilizado na recepção aqui do Campus Palmas. Para você gerar o seu ticket. A outra opção, você pode... Você está tendo aula no laboratório, então você utiliza o laboratório de pesquisa. E você acessa o computador e de lá você gera o seu ticket de alimentação. A terceira opção é você utilizar o seu smartphone. Mas, lembre-se, você não vai usar uma aplicação. Você vai entrar no site do Campus Palmas, acessar, né? Você vai lá procurar, pesquisar onde fica o sistema de ticket, ticket de alimentação. Só daí, então, você vai clicar lá e você vai acessar e gerar o ticket e também fazer o download do cardápio. É, você ouviu bem o download do cardápio. No caso, você não tem como você ver direto do site, como é o cardápio do dia a dia aqui. O cardápio mensal, no caso, o mensal semanal do restaurante aqui do Campus Palmas. Bom, vimos isso, né? E também vimos a necessidade de se criar esse aplicativo. Como ele vai funcionar? Bom, vai ter um aplicativo a gerar o ticket, né? E vai ter também, nele vai ter o cardápio semanal, vai ter a autenticação dos dados. Vai ser utilizado o banco de dados do sistema, do sistema IFTO Campus Palmas, né? No caso, o sistema tem aqui no Campus Palmas. Então, o nosso campo de visão é desse, do Campus Palmas. No cardápio semanal também, nós tivemos uma ideia. Vamos, não só, para ajudar não só os alunos, mas também o restaurante, né? Para avaliar o cardápio, o cardápio do, o cardápio de cada dia. Como foi, qual é a nota que vai ser, que vai ser dada para ele. Então, nesse caso aqui, o aluno vai gerar o ticket, né? Mas, como ele faz para gerar o ticket? Ele vai inserir a matrícula, o CPF e a data de nascimento e vai enviar, vai gerar seu ticket. Daí, ele gera o ticket, vai entrar na função gerar ticket. Que aí, gera o ticket semanal, que é, o ticket é gerado aqui semanalmente, a cada sete dias que é renovada a autenticação. E aí, então, ele vai verificar também na tela do seu celular que foi gerado o ticket, nesse dia, grava de sequência. Bom, qual é a metodologia utilizada aqui com os materiais? As matérias utilizadas foram o computador, né? Ubuntu, versão 14.04, com 64 bits, processador Intel Core i5. Um notebook de sistema operacional Linux Mint, 64 bits, processador Intel Core i5 também. Bom, também foi utilizado o Android SDK Manager com as APIs, né? Das aplicações, para emular a aplicação. API 19, a partir da API 19, né? Para o Android 4.0.0.1. Que daí, pode ter, a partir do Android 4.0.4, que pode ser acessado, no caso, a nossa aplicação móvel. De lá para cá, ou seja, presente, né? O método utilizado também nessa aplicação, nós estamos utilizando o Ionic, né? Para, no caso, aqui no modo servidor, pode ser gerado, nessa aplicação, os testes, né? No modo servidor, que pode ser visto aqui no módulo Android e aqui no iOS. Nessa outra opção aqui, também tem o emulador, da aplicação, o emulador Android. Que aí, nós vemos a aplicação aqui. Bom, os resultados obtidos até agora. Bom, ainda falta muito, né? O que nós temos criado até o momento? Bom, aqui, só nessas três telas, vocês podem ver a tela inicial da aplicação. Na segunda tela, você pode ver a opção, você pode escolher cardápio ou gerar ticket. Nesse caso aqui, nós vamos mostrar a partir do cardápio. Bom, no cardápio, depois que você clica em cardápio, você pode vir para, no caso, o cardápio semanal do mês de novembro. Você pode escolher qual semana que você vai acessar o cardápio semanal. Acessando, no caso aqui, eu quero acessar aqui a primeira semana. Eu clico aqui na primeira semana. Então, nós vamos ver aqui. Sim, da primeira semana, mas qual o cardápio que eu quero ver? Da segunda, da terça? No caso aqui, o IFTO, ele gera o cardápio semanal, no caso aqui, de segunda a sábado. Que, às vezes, tem dia letivo aqui, dia de sábado. E aí, então, você clicando aqui na segunda-feira, você pode ver, né? O cardápio. Nesse cardápio, os atributos, no caso, que é utilizado aqui, né? Qual é a salada, qual é o prato proteico, a guarnição, o acompanhamento 1 e o acompanhamento 2. Bom, conclusão aqui. Bom, esse trabalho ainda está em andamento, né? Faz parte do projeto do consultório tecnológico. E ainda falta integrar outras funcionalidades do projeto, como a avaliação do cardápio, a parte de gerar o ticket. Isso está em andamento. Esse trabalho, eu creio que ele é um incentivo para criarem outras aplicações móveis que beneficiem o corpo discente, né? Ou discente, ou então docente. Mas que beneficiem a comunidade do Campus Palmas. Não só do Campus Salve, mas também do Campus IFTL. Ou do Campus... não, sorry. Do Instituto Federal. É o do Tocantins. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau.